Quando seu pet se alimenta de Special Dog, você alimenta um mundo melhor. Oferecer Special Dog é contribuir para a economia de mais de 7 milhões de litros de água todos os meses. É doar mais de 93 toneladas de alimentos para cães e gatos de abrigos. E salvar a vida de mais de 50 mil animais por meio do programa de doação de sangue pet todos os anos. Oferecer Special Dog é proporcionar acesso à arte e cultura para mais de 500 alunos e contribuir para uma educação de qualidade para mais de 2 mil crianças. Oferecer Special Dog é ser mais sustentável. Conheça todas as iniciativas em specialdog.com.br Barra Mais Sustentável